Os sindicatos dos aeroportos de Paris convocaram nesta segunda-feira uma greve para o dia 17 de julho, nove dias antes dos Jogos Olímpicos. O objetivo é pressionar por um bônus para todos os funcionários. Uma denúncia acusa a administração executiva de pagar uma bonificação a apenas parte da equipe. As associações dos trabalhadores do grupo estatal ADP, que gere os principais aeroportos da capital francesa, Charles de Gaulle e Orly, já haviam tentado organizar uma paralisação para 19 de maio, mas não provocaram grandes perturbações. Esses dois aeroportos serão a principal porta de entrada da França para visitantes estrangeiros durante os Jogos. A expectativa é que passem diariamente até 350 mil pessoas. Quando a Vila Olímpica for inaugurada, a partir de 18 de julho, milhares de atletas vão chegar a Paris. No aeroporto Charles de Gaulle, foi montado um terminal temporário para bagagens especiais, como caiaques, bicicletas e bastões. Os sindicatos de funcionários públicos de todo o país pediram pagamentos extras para compensar o trabalho durante os Jogos, de 26 de julho a 11 de agosto, que coincide com o período de férias na França. Obrigado. 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 Obrigado.